Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Me ajude! Ontem foi desmantelho! Não, peraí! Leve esse! Escondei pra cá! Vai, Castinho! Nem água tá resolvendo! Cuida que é sabadão! É dia de rir um pouquinho! Me tremendo só um pouquinho, porque ontem foi pesado, mas tudo bem, deixa pra lá! Deixa eu perguntar um negócio a vocês! Vocês tinham afim de rir um pouquinho? Vocês tinham afim de conhecer uma pessoa? Na verdade, me ajuda a decifrar um negócio porque o povo chama ele de Gegê só que eu achei que ele fosse do meu tamanho Ele não é do meu tamanho, então eu tô desconfiado de alguma coisa Chega, Gegê! Conta que eu não tô aguentando mais não! Não tô nem com folha! Conta a tua história aí! Pelo amor de Deus! Vai! Ai, meu Deus do céu! Rapaz, é resenha demais! Acaba que a humorista sofre, macho! Não é de brincadeira, não! Eu comecei a fazer humor mas depois que eu comecei a sofrer no teatro Porque teatro, eu vou explicar um negócio a vocês Não é fácil! Eu passei oito anos da minha vida trabalhando no teatro e desisti porque eu tava morrendo de fome Não vi que ia dar certo! Olha, eu vou contar pra vocês uma história inédita A melhor paixão de Cristo aqui de João Pessoa quem participou foi eu! Artista convidado! Aí você, rapaz... Muita coisa, né? Fique vendo como é que vai ser a resenha! O cara chegou e disse... GG! O diretor, né? GG! Olha, vai ter a paixão de Cristo lá do Tribunal de Contas do Estado É importante, né? Vocês vão pra lá! Eu disse, sou cheiroso, como é que vai ser? Ele só tem uma coisa A galera que vai fazer os atores da paixão de Cristo não são atores de verdade Você já trabalha no teatro, você sabe como é Lá a gente é obrigada a botar lá a galera que trabalha no Tribunal de Contas do Estado que são os servidores mesmo Eu disse, Roberto, não faço um negócio desse não Como é que você vai fazer um... Não é obrigada a fazer Se não for assim a gente não ganha Ele só põe embora É pra ganhar eu vou Aí disse, como é paixão de Cristo? Como é que você imagina? Você tem que selecionar os personagens Maria tem que ser aquela mulher dos cabelinhos, né? Cumprida, aquela senhora de amor, né? Um posto de candura Pilates você já espera aquele homão Dois metros de altura Os peitos parecendo a caixa de um guarda-roupa de quatro portas Um maciço, né? Até aí tá ok Soldado é qualquer um O que sobrou é soldado, né? Pra meter o pau no outro lá A galera adora E chega o personagem principal Que a gente sabe quem é? Jesus Jesus, todo mundo imagina o que? Aquele rapaz dos cabelão Barbinha bem feita Tudo que eu queria fazer Só que eu nunca tive cabelão e nem barba bem feita A tragédia começou daí Aí ele disse, não Pra Jesus vai ser um artista convidado Vai ser excelente E eu disse, com quem vai ser esse artista? Não Vou ver daqui pro final A gente começou a ensaiar Só que pro ensaio Roberto quis colocar um cara que era segurança do Tribunal de Contas Aí eu disse, tá certo Um segurança deve ter um cabelão pelo menos com biotipo Rapaz, chega um infeliz de segurança Um baixinho deste tamanho Amarelo Do buchão e careca O caba não tinha um cabelo Pra enganchar no sabonete Aí eu disse, Roberto Não tem outro caba pra fazer esse personagem? Ele disse, não Ele vai só ensaiar No dia é o artista convidado Eu disse, tá certo A gente começou a ensaiar E esse ator tem um pouquinho de dificuldade Pra fazer a paixão de Cristo Né? O Jesus Porque é um personagem muito forte Na hora de ensaiar Dar as porradas Por exemplo O soldado ia bater nele Pra ele fazia Ai Não era Não era Você via que não era uma coisa Firme, né? Mas até aí, ok Até o ensaio tava excelente Chegou o dia da paixão de Cristo Meu amigo Aí que foi desmantelho Chegou no dia Todo mundo preparado Eu ia ser o quê? Doente pra pegar o papel de Jesus Porque era o que ganhava mais Eu disse, Roberto Eu vou ser o quê? Não, você vai ser o ladrão Eu disse, Roberto Tanto personagem pra todo mundo dele Manda uma aposta Não, você tem cara de ladrão Não, Roberto Aí tu me lasca Ok Fui lá pra cruz Meu papel era Ficar na cruz Só na hora da crucificação Do lado de Jesus Nem fala Eu não tinha Só fazia assim Era meu serviço Até aí, ok Vai começar a paixão de Cristo Todo mundo montando a luz Montando o som Montando tudo Cinco minutos Pra começar a paixão de Cristo Primeiro milagre Jesus desaparece Rapaz Roberto, cadê o ator convidado? Aí Roberto disse Rapaz, não vai vir não Eu disse, Roberto E quem vai fazer Jesus? Eu dou isso pra Jesus? Não, você é ladrão Você é ladrão E a polícia militar do lado Vindo a conversa E olhando de cara feia pra mim Eu disse, Roberto fala isso Baixa isso Não, mas você é o da cruz Aí que a polícia vem entender Aí eu disse E o Jesus, quem vai ser isso? Não, quem já ensaiou Eu disse, o carequinho Ele disse, é Aí lá vai Cadê o careca? Desapareceu Lá vai a gente procurando o careca Quando eu Agoniado fui no banheiro Fazer xixi Porque eu já nervoso Quando eu boto os pés Dentro do banheiro Tá Jesus operando o segundo milagre O carequinha gordinho Com a peruca loura da chucha na mão Um lápis de oi preto na outra Transformando o louro em castanha Assim ó Aí eu quando eu vi aquela cena Fiquei logo nervoso Eu fui lá, Roberto Jesus está operando milagres No banheiro Aí Roberto disse Não, manda o soldado e buscava Eu digo A paixão de Cristo já começou daí O pau comeu antes de tudo Lá vai o soldado Pega Jesus e bota Bora, vai, vai entrar Vai entrar todo mundo esperando Aquela Fecharam a rua Montaram o pau com a coisa mais linda As árvores tudo enfeitada Coisa linda Chegou lá na hora da paixão de Cristo Quando estava no servão da montanha Botaram a roupa em Jesus Jesus com a peruca loura da chucha A barba feita de lápis de olho Toda mal acabada Jesus com o buchão maior do mundo Com aquela roupinha branca Estava dividindo pão Dividindo os peixes Estava excelente Rapaz Entrou na hora da crucificação É que o moí de endoidou Rapaz Nessa hora a gente ensaiado como? Porque Jesus Ele não estava reagindo As porradas do ladrão Como vocês já sabem Aí tiveram a brilhante ideia Só é macho A gente vai pegar a tua roupa Vai botar um papelão Por dentro E na hora que o soldado vier Ele vai mandar fazer um chicote do bom Na hora que o soldado vier Que ele der com chicote Que pegar no papelão Vai estralar Fazer Aí tu se lembra de gritar Beleza Nessa agonia que ele saiu Ele nervoso Nunca tinha entrado em cena Já saiu do sermão da montanha Assim tremendo No que ele foi trocar de roupa Para entrar na crucificação Ele na agonia Ele botou a roupa ao contrário O papelão Ficou para fora Um dos soldados Que viu que Jesus Ia entrar no palco Disse Meu Deus vai ficar feio Todo mundo vai ver o papelão O soldado Segurou no papelão E arrancou Enquanto Jesus Subia no palco Esqueceram de avisar Os soldados Que estavam em cima Os soldados Com chicote Feito daquelas cor de amarela De sisal Rapaz Foi a paixão de Cristo Que Jesus caiu Da primeira porrada Rapaz No que Jesus veio Com a cruz Arrastando O maior sofrimento Do mundo O caba pegou O chicote Ele deu Assim como o caba bate Deu valendo Valendo Gravando Valendo Novela da Globo O caba deu Pau Que pegou das costas Aqui nessa carninha mola De Jesus Rapaz Nesse momento Jesus travou Congelou a imagem Ele com a cruz nas costas Só fez arriar devagarinho E a lágrima descendo no canto do olho Robert Que era o diretor disse Eu sabia que eu escolhi um ator bom Melhor do que ensaiou E tome pau E o caba dava a porrada E Jesus Ai ai que ele chorava mesmo A lágrima era de verdade Você via a emoção Tinha uma veia na plateia A veia chega chorava Com pena Meu Deus é tão realista Ensaiaram bem direitinho E o pau comendo E o pau comendo E o pau comendo O pau comendo Rapaz vai para a hora da crucificação Rapaz no que Jesus Agora era a hora que eu participava né No que botaram Jesus Para trás do pau Para ele trocar de roupa Eu estava na cruz já Quando eu olhei que Jesus Tirou a roupa Estava escrito nas costas Para a barriga dele Fibrasa Aquelas coisas A marca da copa Jesus 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 era branquinho Estava vermelho Feito um pimentão A máscara A peruca Já caindo do lado A barba toda derretida Que ele suava junto com o choro Aí eu vou explicar Como era a tecnologia A cruz Foi o que foi interessante Botaram a cruz A cruz era o seguinte Era um pé de ferro quadrado Um X de ferro no meio E a cruz soldada Aí botou O gancho para a gente segurar Era um ganchinho Que a gente segurava aqui No meio dos dedos Para segurar a mãe Era o que dava para fazer Isso eu aqui na minha cruz Botaram Jesus na cruz Quando Jesus botou aquele As costas assadas Naquele ferrinho gelado Jesus Ai E Romero Isso é um ator Isso é um ator Rapaz aí O que é que fizeram? Tinha tecnologia A gente ensaiado o que? Na hora de botar os pregos Na mão de Jesus A gente pegou um martelo Bate no ferro da cruz O povo escuta as porradas E pensa que é o prego mesmo Nisso Jesus agoniado Com as costas ardendo O soldado que foi bater o prego No que ele bateu Jesus agoniado Mexeu a mão Pegou certinho na cabeça Do dedo de Jesus Aí era que era grito Aí era que era grito E ele Ai Roberto Pense no ator Só vai vir esse agora Rapaz do que vai levantando Jesus Ele disse Jesus gordinho Não dava para levantar a cruz Sabe? Não dava para levantar a cruz E o soldado tome força Tome força E Jesus ainda levantava a cruz E naquela agonia A cabeça do dedo de Jesus Parecia um pirulito pop E levantando E levantando E levantando E levantando No que vai levantando Essa notícia Saiu até no jornal Pode procurar Primeira paixão de Cristo Em que o ator Fala as palavras Do texto original Em aramaico Rapaz No que vai levantando Jesus Ele com aquela peruca loura da Xuxa A barba já toda derretida Preta na caixa dos peitos Ele só com uma sunguinha branca Gordo com um bucho deste tamanho Segurou aqui No que ele vai levantando Que ele vê que a boca dele Acerta na quina do pau Que ele não tinha mais o que fazer Que aqueles grampinhos de segurar Já tinha atorado um Ele só estava com a mão Também a primeira paixão de Cristo Em que Jesus Despregou da cruz Rapaz Ele vem falando esses textos Ninguém entendeu Mas eu que estava do lado Eu sei o que ele estava dizendo Ele está dizendo Vou cair, vou cair, vou cair, vou cair Vou cair O povo pensando que era aramaico Mas ele está dizendo que ia cair E ele segurando na cruz E aí vai ver Meu Deus Como é que faz isso com o homem Rapaz Vai para a Pietá A Pietá quem não sabe É aquela parte que Maria Acolhe Jesus em os braços Aquela cena linda Todo mundo desprega Jesus da cruz Ele já todo sofrido A cabeça do dedo deste tamanho As costas tudo lapiada O povo deitaram Maria E tiveram a brilhante ideia De fazer o que? Bota Maria no meio da rua Maria vai fazer isso no meio do povo Maria no meio do povo Agora você sabe também Como é o brasileiro Vai comendo pipoca Vai jogando no chão Vai comendo palito de churrasco Jogando no chão Rapaz Maria sentou no meio daquele lixo Botaram Jesus em o colo de Maria A pobre Maria emocionada com a cena Que ela também era do tribunal de contas Não se deu fé De que ela estava fazendo assim Para acolher Jesus Mas também acolhia pedaço de papelão Garrafa d'água Ia tangendo para cima de Jesus Meu filho, meu filho Tem foto lá em casa Parecendo que ela estava trabalhando Na reciclagem Ou na iluna Ela botando papel de água mineral Para cima de Jesus Jesus cheio de palito Os espinhos da coroa Era palito de churrasco Que a gente vê até hoje Ainda tem E foram botando Aquela cena mais linda Coisa do mundo Altas fotos Aí chega a uma melhor parte A ressurreição de Jesus Roberto, diretor Teve a brilhante ideia Vamos colocar ele Para ressuscitar lá em cima Do tribunal de contas do estado Lá em cima O prédio Com quatro a cinco andar Vamos colocar Jesus lá em cima Vai ter a crucificação Todo aquele negócio Tudo a gente vai botar ele lá em cima Pensando que não Ele vai abrir os braços E ele ressurreiça Né? Faz a ressurreição Aquela coisa linda Aí todo mundo disfarçando Era o tempo que Jesus ia rodear Subir uma escada Passar por cima das telhas Andar no telhado Bem apertadinho Para poder chegar lá No que Jesus estava lá Naquela agonia Todo mundo esperando A ressurreição E lá vai Foco de luz Aquela música da ressurreição Tcharam E cadê Jesus Que não aparecia E Jesus não aparecia E Roberto Vai de novo Bota a música de novo Tcharam E nada de Jesus ressurrei Meu Deus Será que a porrada foi Não deu tempo dele voltar ainda E tcharam E nada de Jesus aparecer Foi quando a gente veio saber depois Jesus morria de medo de altura E não queria chegar na beira Porque era 4, 5 andares de altura Jesus não queria chegar na beira Também saiu no jornal E foi uma campanha Rapaz, nessa altura Lá em cima Tinha um bombeiro Que o bombeiro ia amarrar Um cinto em Jesus E de segurança Para ele não cair No que foi lá Que o bombeiro viu Que Jesus não queria subir O bombeiro foi Pegou a peruca loura de Jesus Botou O bombeiro Jesus era galeguinho O bombeiro era bem moreninho Rapaz Ele com um barbão Botou a roupa de Jesus Jesus ficou lá no chão chorando Ele apareceu de mau jeito Não deu para ver Mas nas fotos saiu A roupa transparente A luz dava para ver Bombeiro civil Escrita aqui no Jesus A campanha dos bombeiros Pessoal, muito obrigado Muita bagulha Oxi E aí meu filho Vai falar um metro e meio de distância Por favor Só isso É impossível né Deixa eu lhe fazer uma pergunta Diga Primeiro Explica para o povo aí Quem és tu Rapaz É difícil até de explicar né Nem manhã não sabe E eu até hoje Meu nome é Geminson Diniz Aí o pessoal pergunta Como é teu nome? Jefferson? Jackson? Não Espera aí, rapidinho Acha o letra aí para o povo G-E-M-I-N-S-O-N Quando eu explico a terceira vez Que o povo não entende E o que eles me deram aceita Vai me chamar até de Gabriel Outra coisa Deixa eu te perguntar Como é que tu chegou no mundo do humor, menino? Pelo amor de Deus Rapaz, eu entrei nesse mundo Desculhambação do humor Eu comecei no teatro Já fazia teatro Em 2008 Eu entrei no teatro Não fazia nada não Não fazia nada, até hoje Não fazia nada Aí comecei nesse caminho né E depois de um tempo Eu vi que o humor chamava mais atenção Do que outros tipos de coisas Que eu tinha mais uma facilidade Também não tinha muita coisa para fazer É outra coisa que também não tinha para fazer O povo ria qualquer besteira Eu também Fui para isso que eu não gostava de estudar Pronto Agora você disse Isso aí A pergunta de dizer Você já falou Nem gostava, nem aprendia Nem no cacique E continuo não gostando Pronto Agora a pergunta que não quer calar Por que GG hein? Rapaz, GG Como é um negócio aí? Não Um metro e meio Ele disse GG É porque meu nome é difícil Meu nome era Jameson Aí eu passei um tempo trabalhando numa TV E eu tinha um personagem que eu também imitava O Gabriel Diniz Que era o Gabriel Me Diz Aí para não ficar GD Ficou GG E o pessoal até hoje Continuou me chamando GG Ainda bem né? Graças ao meu bom pai Eu também não posso dizer a verdade né? Então faz o seguinte Vamos ali que meu cunhado quer levar você para casa Bora Minha gente pelo amor de Deus A única lição que você vai carregar dessa A única não Me perdoe Duas lições Uma Nunca aceite ser Jesus na paixão de Cristo E nunca diga que qualquer jumento faz Nunca diga isso Agora faça um favor para mim Você não é nem um jumento Você sabe pegar o seu dedinho E ir lá no YouTube Curtir Assiste o stand up Ria um pouquinho rapaz Compartilhe isso para o povo Pelo amor de Deus Cuida que eu quero rir agora Vamos embora